Que maravilha, né? E ainda nesse tema da educação, a gente vai dar continuidade agora às entrevistas com os professores do Sistema Educacional Interativo, o SEI, né? Porque a gente também tá nesse período de Enem, falando sobre Enem e aproveitando que no próximo domingo serão as provas de Matemática e Ciências da Natureza do Enem. A gente vai conversar agora com o professor de Matemática, o Hugo Pena. Boa noite, professor Hugo, tudo bem? Boa noite, Ana Paula, tudo bem? Boa noite aí a todos os telespectadores do Jornal da Cultura, certo? E vim aqui compartilhar um pouquinho aí com o pessoal que vai fazer a prova do Enem, né? Já passaram da primeira prova agora que foi domingo, parte de Ciências Humanas e Linguagem, e domingo agora, próximo domingo, a gente vai estar fazendo a prova de Matemática e Natureza. Então, falando aí diretamente pra quem vai fazer a prova de Matemática, pra quem vai fazer essa prova domingo, Primeira coisa, gente, vamos acabar com esse medo da prova. É muito comum que os alunos cheguem pra fazer a prova de Matemática com receio, porque é considerado uma matéria mais difícil, uma matéria mais complicada. Entenda o seguinte, tá, gente? Na prova de Matemática do Enem, assim como nas outras áreas do conhecimento, tu vai ter questões fáceis, médias e difíceis. O que ocorre em todas, tá certo? Em particular, dentro das 45 questões de Matemática, tu vai ter aí umas 10, 12 questões que são consideradas fáceis. Então, tenha muita calma e procure logo por essas questões. Que questões são essas, professor? São aquelas que não vão exigir muitos cálculos de ti. É uma análise de uma figura, uma análise de um gráfico, perceber uma sequência. Essas questões, elas vão estar na tua prova e elas são consideradas fáceis. Então, é interessante que comece logo por elas, tá certo? E só a partir daí é que migre para aquelas questões que envolvem cálculo, tá? A calma, gente, nessa prova é um dos fatores principais, né? Um dos mais importantes para um bom andamento da prova, tá? Então, descanse bem do final de fim de semana, né? Antes da prova. Esteja bem alimentado para que você possa chegar nessa prova com todas as condições físicas e mentais boas para executar uma boa prova. E aí, sempre o aluno me pergunta, Hugo, nesses dias agora, o que eu posso estar dando uma revisada? O que vai estar na prova? Amigo, um pouquinho de geometria, regra de três sempre é importante para vários processos dentro da matemática, porcentagem também aparece o tempo todo, certo? Então, esses assuntos que tu vai ter certeza que vão aparecer, é interessante dar uma revisada neles, dar uma analisada neles, né? Resolver mais algumas questões até a sexta-feira, e aí tu tira o sábado para dar uma descansada no corpo e na mente para chegar no domingo e fazer uma excelente prova. Agora, professor, o senhor falou em relação à prova de matemática que é mais assertivo começar pelas questões que a gente considera mais fácil. Só que se a gente olhar de uma maneira geral para a prova, o que o senhor acha melhor? Fazer a prova de matemática antes, começar pelas questões de matemática antes das outras matérias, o cérebro está mais fresco ou não? Como é que a gente faz essa estratégia na hora de resolver a prova? Bom, isso aí, a mesma orientação que eu passo para todos os alunos, comece por onde você se sente mais à vontade. Essa prova agora de domingo, ela vai ter matemática e ciências da natureza, química, física e biologia. Então, tem alunos que têm uma facilidade maior com as naturezas, principalmente com a biologia. Então, se a afinidade maior for com essa área, comece por lá, certo? Outro já tem afinidade um pouco mais com a matemática, então pode começar pela matemática. O que é importante, Ana Paula, e para todo mundo que está acompanhando, é o seguinte, é que o aluno não fique somente naquilo que ele gosta. Ou seja, ah, eu gosto só de matemática, mas depois de fazer a leitura das 45 questões de matemática, passe para a natureza também, faça logo a leitura, porque é muito comum que o aluno concentre naquilo que ele gosta e deixe pouco tempo para aquilo que ele não gosta. E a prova do Enem, gente, ela é um todo, é um conjunto de todas as áreas do conhecimento. Então, se você foca apenas em uma e cai em outras, infelizmente você não vai conseguir o resultado. Ah, Hugo, eu não suporto matemática, porque a matemática nunca foi meu forte. Volto a te falar. Vão ter questões extremamente simples. Isso eu te garanto que vai ter na prova. Então, basta você procurar essas questões lá. Questões que às vezes o aluno olha e pensa que nem é matemática, e é de tão simples que ela acaba sendo. Certo? Então, é ele ter calma e conseguir. O importante é que ele leia a prova toda. Ele leia as 90 questões, certo? Buscando sempre essas questões fáceis, tanto na matemática quanto na natureza. Tá certo, professor Hugo, agradeço a sua participação aqui. Muito obrigada pelas informações. Até a próxima. Agradeço também o convite. Até uma próxima vez. Tá certo.